Boa tarde, pessoal. Hoje eu vou fazer um pão de queijo e eu quero que vocês façam na casa de vocês também. Estamos aqui com os ingredientes já. Eu vou mostrar passo a passo pra vocês hoje. Mãe, Bianchini, também, Dona Maria. Boa tarde, gente. Boa noite. Não sei que hora que vocês vão me assistir aí, mas boa tarde. Eu desejo vocês muita felicidade, uma boa tarde, uma boa noite e um bom dia também. E um bom dia também, né? Um bom dia também. Bom, dizem que esse é o melhor... É o melhor pão de queijo. De todo mundo que come se apaixona, né? É mesmo. É, eu tenho uma amiga que vem aqui direto mesmo. Só comer. Só comer. Pronto. Eu também comi uma vez, fiquei apaixonado. Realmente, o pão de queijo é muito bom. Pedi pro pessoal, pras meninas do canal, reproduzirem na casa delas. Não é? É fácil de fazer? É fácil, sim. E é mais fácil ainda pra comer. É. Não é, Vã Maria? Bem facinho. Com cafézinho quente, menina. Uma delícia, né? Aprendeu com quem? Aprendi com a mãe. Sério? Sério. E a senhora aprendeu com quem? Rapaz, eu aprendi com a mulher que eu trabalhava pra ela e ela fazia pão de queijo, esse tempo ela tava de resguardo, aí ela me ensinou a fazer e eu aprendi. Ai, que maravilha. Então vamos lá, Dulce. Apresenta pro pessoal do canal, primeiramente, quais materiais você vai utilizar nessa tarefa. Vamos lá. Leite. O que é isso? Isso é um leite? É, leite de galho. Isso é leite que vem da fazenda, né? É, aqui a Lúcia tá trabalhando agora na fazendinha e aí o homem dá o leite pra ela lá atrás. Ai, que legal. Ai, aqui temos dois ovos. Dois ovos. Um quilo de polvilho doce. Deixa eu mostrar aqui pro pessoal, galera. Pode ser o féculo de mandioca também. Pronto, polvilho doce. Beleza. Aqui, nós temos quatro forminhas de queijo. Ela tá fatiada porque a gente não encontrou... A barra. A barra. Aí, com o creme fatiado, nós vamos triturando no liquidificador. É sério? Vamos ver se dá certo, né? Legal, então. Beleza. Esse leite aqui só pode ser líquido, né? Não pode ser leite em pó. É, mas quem não tiver leite também em casa pode ser água quente. Sério? Sério. Mas com leite fica melhor. Fica mais gostoso. Ah, eu esqueci de colocar o ingrediente na mesa. O óleo. Tem que ter o óleo, né? Aqui, ó. Tem que ter o óleo. Prontinho. É, vamos começar. Vamos lá, então. Colocar mais ou menos umas 600 ml por aí. Vou colocar mais um pouco, porque às vezes pega mais. 600 ml de leite, um pouco mais de meio litro. Tu vai medir aonde? É no olho mesmo? É no olho. Olho é o outro mesmo. Aí, se sobrar, né? Os meninos tomam de tal. Não tem um medir, aí eu faço no olho mesmo. É o que der. É, Vama Maria. Aqui no liquidificador tem um medidor, né? Tem, só que eu não vou molhar ele, porque eu vou usar para bater o queijo. Pronto, tranquilo. Dá um trabalhinho. Agora eu vou colocar o leite para ferver aqui no fogo. Tem que ser fervendo. Porque esse polvilho doce tem que ficar escaldado. Esse de carne. Esse de carne. É. Enquanto isso, eu vou bater o queijo agora. Vai fazer um barulhozinho, gente. Mas vamos lá, né? Deixa eu pegar uma placa aqui. Vê se eu encontro aqui, minha linda. Ó, gente. Minhas mãos estão limpinhas já, tá? Já lavei. Está engenheciado já. Está limpinha. Eu vou fazer assim que vai ficar mais prático. Ah, outro dia eu vou ensinar para o pessoal também fazer um arroz de forno, que fica uma delícia também. Arroz de forno? Uhum, é uma delícia. Sério? Sério. Vai queijo, peito de frango, milho verde, ervilha. Meu Deus do céu. Presunto. Essa menina é um talento, né, Vã Maria? É um talento escondido. É. Acabou que tem que casar comigo, né? Não vai passar fome. Olha essa aí direta aí para a galera que está acompanhando. Eita. Eu perco a piada, mas não perco a graça. Vamos lá. Acho que vai ter que bater de pouco, né, mãe? Que pode ficar muito pesado. Você vai triturar agora, né? Tem um pão de um aí para limpar a mão? Sim. A Vã Maria está auxiliar de cozinha hoje. É, a Vã Maria está auxiliar de cozinha hoje. Está certo. A Lúcia não está aqui, né? Gente, é sério. Esse pão de queijo é muito bom. E esse daqui vai ficar com bem queijo. Vou bater esse daqui e eu vou ver como é que vai ficar. Vamos ver se dá certo. Se não der, a gente vai colocar, vamos triturar ele na faca mesmo e colocar, né? Mas nós não vamos ficar sem comer pão de queijo. Eu acho que dá. A Vã Maria disse que acha que dá. O Brasil também acha. O importante é que nós vamos comer pão de queijo. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Dá um sacudidinho aqui, senão o queijo não pega. A Vã Maria é com medo do liquidificador. Com medo do liquidificador queimar. É, ó. Olha o tituque aqui, ó. Olha o ciúme desse liquidificador, gente. Mas parece que deu certo, gente. Parece. Ficou bem raladinho o queijo, né? Bem triturado. Eu tinha um que que me deu, esse daí não me dá mais. Outro não tem. Ah, entendi. Relíquia, né? Eu falei, isso aqui é o ciúme. Agora esse dia que eu comecei a usar ele já com mais de dois anos, esse bicho comprado. Deu certo, né, Dulce? Deu certo. Ó, pessoal, ficou, o nosso queijo ficou desse jeito, você acompanha na imagem. Ficou bem triturado mesmo, realmente funcionou. Agora ela vai fazer o mesmo processo nas demais bandejas. A gente volta já já. Pessoal, terminei de bater aqui a última forminha de queijo. Já terminou de triturar todos os queijos, né? Todos já agora. Pronto. Galera, ficou bem legal. Realmente o processo do liquidificador funcionou. Uhum. Dulce, a quantidade de queijo pra tu passar pras meninas, também a gosto? Como é que funciona? É a gosto. Mas pra ficar bem gostoso mesmo, quando eu tô na fazenda, eles compram em barra. Certo. E eu divido ela no meio, aí eu coloco a metade. Então quanto mais queijo colocar, acho que melhor fica, né, vó Maria? Mais gostoso fica. A vó Maria hoje é auxiliar de cozinha. É, tá bom. O que a senhora tá fazendo aí? Tô esperando esse leite ferver. Que dia. Porque na hora que a gente tira a vista, pronto, já derramou. Leite é uma coisa incrível, né? É, ó. Você tá aqui olhando, ele nem se mexe. Você vai bem ali, ele derrama. É, eu já tenho três soeiros. Três soeiros. Três soeiros. E aí, já? Já, agora vou esperar o leite ferver. Pronto. Agora. O leite já ferveu. Já, tá fervidinho aqui. Ó, eu vou usar o liquidificador como medidor aqui, gente. Perfeito. Eu coloco ele todo aqui. Pra saber quanto de leite tem. Você falou que tinha 600ml, né? Você lembra? Deixa eu ver. Errou? 750. Errei, foi bem, gente. Quase um litro. Quase um litro. Mas tudo bem, hein? É, tudo bem. Depois nós vamos ver o tanto que nós usemos. Sal, que eu esqueci, gente. Mas eu deixo o pão de queijo sem sal, né? Aí eu vou fazer as meninas fazer pão de queijo sem sal em casa. Ó, vamos lá. Ó, como a gente... Às vezes eu deixo um pouquinho no pacote e a gente demole a todo. Porque às vezes fica muito mole. Aí fica mole demais. Dica é não derramar todo o pacote, né? Deixa um pouquinho. Aí vai que a massa fica muito mole. Aí aqui. É o sal? É. Sal a gosto também. Não tem uma colherzinha de chá, eu vou medir no cabo pra as meninas verem. Rapaz, eu não sabia não. Essa menina é cheia de macete. É, ó. Mais ou menos uma colherzinha de chá. Certo. E aí mistura. Se quiser provar a massa também pra ver se fica boa, pode provar. A gosto. Tá ótimo. Agora vamos pro leite. O leite vai colocando aos poucos. O leite é colocado aos poucos. Coloca aqui. Certo. Mistura. Quem não tem a prática, ele tem que ir mais uma hora aqui, né? Vamos só misturar um pouquinho que a gente vai... O resto do processo é na mão mesmo. Não pode ficar muito molhado, né? Não, porque ainda vem o ovo ainda. Entendi. Ih, eu acho que eu acertei na mentira do leite. Vamos lá. Mais um pouco. Não foi quase tudo. Aí depois aqui que a gente coloca a massa, mistura tudo, aí deixa uns três minutinhos, dois, por aí esfriar um pouquinho. Senão, quando colocar o ovo, na massa quente, cozinha. Entendi. Dá um trabalhozinho, mas vale a pena. Ó, aqui agora eu vou pra mão agora. Certo. Não tá quente? Um pouco. Vou colocar aqui do lado. Aqui, ó. Uma coisa devagarzinho aqui é que não queima, mas não. Misturando. Ah, vai formar uma massa mesmo bem densa, né? Ela vai ter que ficar bem assim, ó. Toda assim. Aqui. Vamos mexendo devagarzinho, porque a massa tá quente. Misturando devagar, tamanhinho. Misturando bem. Misturando bem. Apertando também, né? Tá quente, gente. Não pode deixar esfriado? Não, porque tem que misturar logo enquanto tá quente, porque a massa tem que ficar toda assim, ó, escaldadinha. Ah, entendi. Como se fosse uma tapioquinha, um beiju, nesse sentido, né? É, tem que ficar bem... Tem que ser com água quente, assim, fervendo, senão não dá certo. Entendi. Água, leite. Quem tiver leite, coloca leite. Quem não tiver, é água mesmo. E que vai depender também da massa, né? Que tem umas marcas de massa, né? Melhor do que as outras. Sim. Tem umas que pegam mais leite, outras pegam menos. É igual a massa do trigo. Tá dando certo. Tá dando certo? Tá dando certo. Acho que vai pegar o resto do leite. Vamos ver. Misturar aqui devagarzinho, pra você queimar, gente. Cuidado. Olha, gente. Vou colocar mais um pouco de leite, que a massa ficou muito seca. Vou colocar mais um pouquinho aqui. Eu vou mexer com a poliã, que tá muito quente o leite, né? Cadê minha mãozinha? Agora tá pra tu tá fazendo. Meu auxiliar. Auxiliar de cozinha? Aqui, tirar puro, pra não estragar, né? Tchau, tchau, tchau. Tem como tu pegar um pouquinho na mão, mostrar pro pessoal só a textura? Tem. Pra as meninas poderem compreender, o pessoal que vai fazer? Uhum. Ó, gente, é como se fosse um bolinho, né? Ó, ficou bem, ó. Olha, eu tô terminando de misturar e ela vai ficar toda assim, ó. Ah, entendi. Toda untada, né? Toda untadinha. Ela tem que ficar assim, toda grudentinha, assim. Ah, entendi. Perfeito. Perfeito. É isso aí. Só pra gente entender o processo. O que demora mais é essa parte aqui, porque a massa é quente pra gente misturar e depois... Será que existe algum tipo de luva, térmica, alguma coisa pra esse tipo de trabalho? Eu não sei, eu não sei, porque tem pra tirar, né? Do forno tem aquelas luvas. Me diz uma coisa, será que a gente não conseguiria fazer usando a batadeira? Eu acho que não, né? É muito dura essa massa, né? É muito dura, eu acho que não. Ah, como é que o pessoal faz, então? Eu acredito que alguém já deva ter inventado alguma coisa, né? Pra gente não queimar, não. Pronto, pessoal. O processo é esse e daqui a pouco a gente volta. Meninas, agora vamos quebrar os ovos. Eu vou quebrar aqui, que não corre o risco dele estar estragado, né? Porque não é caipira. As galinhas da mãe não botaram mais, estão de graça. E quando é o ovo caipira, sempre tem certeza de estar bom, é verdade, é? É, eles, estando novinha, 100% tá bom. É, legal, hein? Esse daqui não presta, gente, tá vendo? Como é que você sabe? Olha aí, ó, dentro lá tá uma cor estranha. Ah, verdade. Sorte, hein? Vou jogar a porta, viu, gente? Tá bom. Vou colocar bem aqui, depois que a gente vai arrumar. Vou pegar mais um aqui na cozinha. Esse daqui eu acho que tá bom, ele tá novinho, bora ver. Esse daqui tá bom, né? Bora ver, bora ver. Tá ótimo. Tu vai tirar a pelezinha dele? Aham, tiro. Essa daqui, ó. Qual é? Isso daqui, ó. A minha mãe fala que esse é o pinto da galinha, mas eu não acho que nem eu não, né? Porque esses ovos aqui não choca, gente. Aqui, ó. Dá um trabalhozinho, hein? Ah, ela já vem praticamente separadinha, né? Aqui, ó. Cara, que loucura, hein? Ela disse que é o pinto. A Maria disse que é o pinto do ovo. É. Tem mais um aqui. Esse é o que a gente chama de pitiu. É. A Vó Maria disse que isso aí que gera o pinto. É. O pessoal do canal sabe se isso aí é que gera o pinto? Eu não sei. Não sei pra mim que é a gema. Não sei também. Ó. Essa partezinha aqui, gente, você não tem que melar a mão de ovo, viu? Aqui, ó. Os dois ovinhos. Tem que ter ovo no pão de queijo, senão fica duro, seco. Aqui, tem que fazer isso, ó. Misturar. E vou misturar os ovos, tudinho. Não pode deixar a massa mola demais. Perda esse processo aqui, ó. Do ovo, que ela vai amolecer mais um pouco, hein? Pelo que eu percebi, a massa tem que ficar sempre um pouco seca, né? Uhum. Não tô muito molhada, mas também não muito seca demais. Aqui, ó. Tá quase misturada. E aí, vamos colocar o queijo. Cara, que legal esse processo, hein? Muito bom. Edu, se tu gosta de cozinhar, de fazer receio... Pra mim tá virando um hobby. Sério? É, eu tô no trabalho lá, eu fico... Aí, à tarde, eu tenho que inventar alguma coisa. Legal. Vendo um lanche, alguma coisa, não fica mais parada. Diferente, né? É. A menina lá mesmo fala, quando eu tô na cozinha, ela... O que que tá inventando? Aí eu falo, tô fazendo tal coisa. Essa doce não fica parada de jeito nenhum, viu? Ó, gente, eu vou colocar aqui o queijo agora. Bastante queijo aqui. Vamos lá. Eu vou misturar aqui um pouco, depois eu coloco o resto. E a vó Maria tá fazendo o que ali mesmo? Vamos passando o óleo. Ela tá botando a forma pra mim não colocar a forma de queijo. Passando o óleo na... Ai, que legal, hein? Ai, gente, aqui eu esqueci de falar, né? E o óleo, né, gente, que eu não coloquei ainda, eu tenho que colocar agora. E quem não tiver óleo pode colocar manteiga também, fica gostoso. Perfeito. Ainda fica mais gostoso. É, deixa eu ir com a... É, Val Maria. Colocar um pouco de óleo logo aqui pra misturar tudo. Uma delícia. Aqui só nos óleos. Mais ou menos umas três, quatro colheres de óleo. A massa tá ótima. Sério? Uhum. Tá no ponto que você gosta? Tá no ponto que eu gosto. Legal. A Dulce fez duas coisas interessantes nesse vídeo, meninas que estão acompanhando. A primeira, ela não colocou a massa do pacote todo, porque se a massa ficasse muito molhada, ela iria equilibrar com esse restante. Sim. E o leite também, ela adicionou o leite conforme a quantidade de massa que ela colocou. A gente colocou um litro, usemos 900 ml. 900 ml aproximadamente. Mas vai variando também do tipo da massa, né? A marca da massa. Isso. Eu acho que você vai adicionando os ingredientes e vai percebendo, né? É. Aqui, ó. A Val Maria tá trabalhando muito ali, ó. Tá. Espera, não. Você é visto doido, hein? Eita. Gente, acho que hoje eu vou até me arrebentar de quando trabalhar, ó. Ó, sabe se tá muito mole, ó? Vou fazer isso aqui, ó, na mão. Ah, legal. Tá no ponto certinho. Aqui o pão de queijo não vai ficar... O pão de queijo seco vai ficar... Entendi. A textura certa, gostosa. Beleza, então. Estamos terminando aqui e vamos passar pra parte de modelar. Você já fez algum curso, alguma coisa no sentido de panificação? Nunca tive oportunidade pra fazer, né? Uma vez eu fiz um curso, um três dias, mas curso de pintura de tecido. Eu tinha o certificado, mas como não teve como morar com o meu ex-marido, era pra cima e pra baixo, aí molhou e rasgou. Fiquei sem o certificado. Mas você chegou a fazer alguns desenhos legais? Uhum. Desenvolveu bacana? Bacana. Até um tempo dessa eu tinha um bocado de pano, aí quando eu vim embora pra cá, eu larguei tudo pra trás. Entendi. Não trouxe nada. Vou limpar a mão aqui agora. Aí eu vou lavar a mão pra tirar esse excesso aqui e vou voltar e modelar. E eu vou tomar um café. E eu vou tomar um café. Vou colocar o forno pra ir aquecendo devagarzinho, enquanto a dos modelos pão de queijo. Pronto. E esse meu forno, gente, vocês não vão ignorar, mas eu ligo com a faca. O importante é ligar, Maria. É, o importante é ligar. Mas alumei aqui pra mim, gente, eu não tô vendo, ó. Quantos graus, Maria? Aqui tem tudo, porque senão não assa. Deixa eu ver. Vem aí, duas. Tem quantos graus? Tu tem a vista melhor. Tá no máximo, é 230. 230. Não, tá no 210. Pronto, menina, 230 graus. Esse forno aí, gente, ele não... Eva Maria, esse forno aí é velho, né, Eva Maria? É, ele não fica mais do que isso, o grau dele. O grau dele é esse de passar, porque senão não assa. Já foi muito usado esse forno, não já? Porque a Lucilene é fazendo comida direto. Ó, tem... Vai fazer o quê? Três anos, quando eu vim ter a Gabi aqui no Põe, a mãe já tinha esse forno. Cara, é bom. E aí, vamos lá. Parte de quê agora? Modelagem? Modelagem. Joga as mãos, julguei, né, pra tirar aquele excessozinho. Eu acho que a melhor parte é essa, né? É, não, a melhor parte é comer. Ó, eu gosto de fazer as bolinhas pequenas assim, que elas assam mais rápido, fica mais crocantezinha. Ah, é? Pequenininha? Legal. Gente, a nossa forma aqui, ó, tá com óleo, a Vã Maria já colocou óleo nas duas. Aqui, ó, uma tá prontinha. Deixa eu ver o tamanho. Pronto, meninas, olha o tamanho. Mas vai a gosto também, né? Tudo faz o tamanho que quiser. E eu gosto de fazer assim, pequenininha. Pequenininha, assa mais rápido. E rende mais também. E rende mais, tem muito dinheiro. Tem muito menino. Tem muito menino. Mas um dia antes a mãe fez uns grandes, ficou gostoso, ó. É, né, Vã Maria? É. O menino gosta, Vã Maria. Gosta. Se deixar pro corpo, hein? Eu fiz com leite cortado, gente, mas ficou bom, ó. Com leite cortado? Com leite azedo. Tipo uma coalhada? Isso. Mas ficou gostoso, ó. E ela faz o bolo também com leite azedo, ficou uma delícia. Meu Deus, vocês profissionais, hein? Olha aí o tamanhinho, tá ficando bem legal. O pessoal tá acompanhando, obrigado pelo carinho. Arroz também, que a mãe faz, com arroz cozido. Bolo de arroz. Uma delícia. Vã Maria, você vai aprender essas coisas aonde, mulher? A vida. É, a vida, né? A vida foi ensinando. Foi. Interessante, hein? E o forno tá aqui. A gente vive no mundo, tem que aprender de tudo, né? Cada coisa um pouco. Pode botar tudo pertinho do outro? Pode, né? Tá bom. A gente, quando morava na roça, a mãe sempre inventava alguma coisa, não era mãe, pra gente leite arte. Só que a mãe era um negócio de bolo, de pulpa, bolo de macaxeiro, tudo. Mãe fazia essas coisas. Só que nesse tempo a gente não tinha fogão, nem forno, era feito na panela mesmo. É, tava na panela. É? É, coloca, a gente faz o bolo, coloca na panela, amassa lá, aí tira a metade do fogo lá do fogão, pega aquelas brasas, coloca tudo em cima de uma tampa. É, coloca em cima de uma tampa e bota na boca da panela. É. Sério? É. Era assim que nós comíamos bolo na roça. Pra tudo ter um jeito na vida, né? Meu Deus do céu. Até a sede mesmo lá no meu trabalho, chegou um rapaz, ele... Ele mexe com um plantinho de soja aqui também. E ele é do Paraná. Aí ele perguntando se eu já tinha visto assar bolo na panela. Falei, ixi, que eu comi demais quando eu era pequeno. Aí um dia tu vai ter que fazer a doce aqui pra nós. Um bolo de milho verde assado na panela, que eu gosto. E como a forma da manhã é pequena, o forno também. Aqui vai ser assim, vai dar um... São duas fornas bem pequenininhas, pessoal. É, e vai ter que fazer mais, não vai caber só com essas duas. Você vai ter que esperar assar, depois a gente tirar. Demora quanto tempo pra assar nesse forno aqui? Nesse forno aqui. Demora, porque esse forno tá lento. Uns 30 minutos? É, é 30 minutos ou mais. Uns mais, ó. Entendi. Tá bem lerdinho esse forno. Tá com bem queijo. Tem muito queijo, realmente. Tem. Tá uma delícia. Vai ficar uma delícia. Pessoal, vamos ficar com água na boca, gente. Vamos colocar a primeira forma, aquela forma. Essa aqui é a nossa, a primeira forma. É, fizemos duas já. Só cabe essa, Dulce? Só cabe essa, porque a forma da manhã é pequenininha. Aí tem que aguardar, né? É. Pronto. Olha, aqui tem mais uma pronta. Aqui tem um coração que eu fiz com uma pessoa. Coração especial aqui. É, um coração especial. Legal. E deixa eu te falar, quanto tempo vai levar aqui mais ou menos? 30 minutos? Uns 30 minutos. Como é que tu sabe que tá bom? A gente olha por aqui, acende a lanterrinha do celular e vê quando tá pronto. Certo. Tranquilo. Tranquilo. Vamos aguardar então, pessoal. Nos vemos daqui a pouquinho, quando estiver pronto. Ainda tem massa aqui, ó. Ainda tem massa. Aí vai ter que esperar ficar pronto pra usar a mesma forma, né? Beleza, então. Pessoal, depois de um tempo, nós temos esse resultado maravilhoso. Vamos abrindo aqui o nosso forno nesse momento. Não acredite. Cara, que coisa mais linda. Ficou igual foto de internet. Só que muito melhor. Pessoal do canal, dêem uma olhada nisso. Que coisa mais linda. Não, você tá de brincadeira. Foi ela que fez ou foi a Maria? Foi ela que fez. Ou foi ela que comprou e... Não, ela fez. E tá enganando o povo? Não, ela fez. O povo viu eu fazendo, né? Eu não tô mentindo. Eita, gente. Mas tá lindo demais. Ó, ó. Não tá duro, ó. Não tá duro. Tá macio, mas tá crocante. Crocante. Casquinha crocante. E tem um queijo, gente, que tá entendendo o cheiro. Não, o cheiro aqui tá maravilhoso. Não tem ideia do cheiro. Lindo demais. Ficou mais ou menos aí 45 minutos, né? Mais ou menos isso. Isso. E agora tá prontinho. E aí, vó Maria? A gente experimenta ou não? Experimenta sim. Na hora. Eu posso experimentar primeiro? Pode. Tem cafezinho, vó Maria? Pra gente? Deixa eu experimentar logo que eu tô agoniado. Gente, ficou lindo demais. A vó Maria pegou também as melhores xícaras. É. Vó Maria é top, hein? Ela é top das top. Tá top. Vamos lá, meu povo. Deixa eu colocar um pouquinho aqui. Vamos experimentar então, meu povo. Nesse momento, o melhor pão de queijo. Mesmo da região. Pode tirar. Tirar um grande. Qualquer um. Um grande. Vamos experimentar ao vivo. O bom do canal é que a gente experimenta ao vivo. Ao vivo. Deixa eu ver se a minha unha ainda é feita. Eu ruí ela hoje. Ruí é? Tá certo, ruí? Eu acho que sim. Eu falo assim também. Ó, gente. Se acompanha nesse momento. Tá super quente. Tá demais. Aproxima mais meu câmera, por exemplo. Vou ficar aqui do lado da vó Maria. Céu não foram agora, né, gente? A vó Maria teve uma participação muito especial nesse momento. É, verdade. Hoje eu trabalhei demais. Nesse pão de queijo, gente, só ajudando a Dulce. Tá super quente. Eu tô tendo dificuldade, mas meu câmera vai aproximar bem aqui. Vamos abrir aqui. Tá bem quente. Pessoal, realmente, ó. Ele tá bem macio e crocante ao mesmo tempo. É uma combinação perfeita. Parabéns, Dulce. Obrigada. Na Cozinha com Dulce é o novo quadro. Se você quiser mais receitas, você faz? Com certeza. E a gente tá aqui pra complementar. Comando uma receita aí, né, que a gente tenta fazer aqui. Vamos lá, pessoal. Bons de sal. Realmente torcendo o gosto do queijo. Tô muito feliz. Então tá muito bom. Tá aprovado. Obrigado. Pessoal, podem fazer na casa de vocês. Dulce Maria Braga tá aprovada. E é isso. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, pessoal. Obrigado por me acompanhar. Tchau, gente. Pessoal de casa, realmente façam essa receita. É ou não é? É verdade. Pronto. Tchau, gente. Pode mandar sugestões, hein, que a gente aceita também. Aceita o desafio. Tchau. Tchau.